Ah, mas esse é um, isso aí é uma canoa, né? E ele tá sentado, então ele não é vela, ele rende muito, ele tá saindo na boa mesmo. Também tem que ver que o estado aqui na igreja. Então aí, eu digo, pra quem tá em pé na prancha, né? Isso aí, o vento aí também, o vento também tá empurrando, né? O engraçado é que o vento tá empurrando pra fora, mas a maré tá entrando. Aí hoje seria uma ponta muito feliz. Feria. Feria ruim. Não tô dizendo, o vento é o nosso bióide. Consegue ver também diferenças das águas? Aqui, ó, tem uma água aqui mais clara do que ali no meio. Aí no caso aqui, eu acho que essa água mais clara é a que tá vindo de fora. Então ela é mais limpa. E aquela mais escura é a água da Bahia. Ela é sempre mais suja, né? E aí E aí Obrigado.